Olá pessoal, venho aqui fazer um vídeo mais uma vez para falar dela lá atrás, desta planta magnífica, super linda, vocês estão vendo no fundo, certo? Fiz um vídeo no canal anteriormente falando que eu tinha comprado esta planta e não sabia o nome dela e nem a origem, mas me aprofundei um pouco e colhi mais informações sobre ela, certo? Eu não conheço muito a história dessa planta, mas primeiramente o nome dela é o Antúrio, certo? O nome dela é o Antúrio, ela é uma planta originada da América Central e da América do Sul, uma planta que não gosta do sol, ela é uma planta que, como vocês estão vendo, ela gosta mais da sombra, tem que existir um equilíbrio, tem que existir luz para que ela viva com a sua folha, vamos dizer assim, mais bonita, certo? Com mais vigor, olha só, como ela é linda, como ela é linda, certo? Então o Antúrio, ele pode ser colocado em salas, como eu falei, é uma planta que ela pode ser cultivada na sombra, uma planta que pode ser colocada em cima de uma mesa de cozinha, sem problema nenhum, pode ser colocada dentro do seu quarto, tá ok? É uma planta extraordinária para decorar, para decoração. Então é isso aí, o Antúrio é uma planta originada da América Central e da América do Sul, tá ok? Uma planta que gosta de umidade, ela gosta da umidade, certo? Ela não gosta de tanta água, mas também não gosta de estar no seco, pode ser colocado e seja úmido para ela. No caso, o próprio adubo, pode ser um adubo feito à base de fibras de ovo, misturado com a terra, tá certo? Você pode cuidar dessa planta, dando umas borrifadas nela, não diretamente, mas diariamente, você pode pegar um borrifador com alga mineral e pode borrifar só as folhas dela, como eu faço aqui na minha, olha só. Dou aquela borrifada só nas folhas e elas vão agradecer por isso. Então é isso pessoal, aí é o Antúrio, uma planta que eu não conhecia, porém comprei e passei a conhecer e ó, tô gostando demais dessa planta. Magnífica, super linda, tem várias cores do Antúrio, tem ela na cor laranja, nesta cor que vocês estão vendo, tem ela na cor branca, tem ela na cor roxa e outras cores que tem, só que eu só encontrei o Antúrio desta cor avermelhada, como vocês estão vendo aí. Mas, certamente se eu encontrar em outras cores, eles irei comprar, porque me chamou muita atenção, me despertou interesse pelo Antúrio, certo? E pelo seu cultivo. Essa daqui está aqui dentro do quarto, no qual não pega sol, mas o reflexo da luz solar entra nele e ela agradece também. Então, é isso aí, mais um vídeo para o canal explicando sobre, um pouco sobre o Antúrio. Eu já tinha feito um vídeo, porém não sabe o nome, mas fiz uma pesquisa mais avançada e descobriu seu nome e sua origem, certo? Obrigado, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e vamos fazer o canal Natureza Selvagem crescer.